Se você não tinha mais unhas para roer de tanta ansiedade esperando o novo Gangstar New Orleans, saiba que agora a sua espera acabou. A Gaming Loft acaba de confirmar na sua página oficial que o jogo será lançado na próxima quinta-feira, dia 30 de março, galera. Então fiquem atentos que o lançamento mundial do Gangstar New Orleans será no dia 30. Havia vazado uma versão, não será essa mesma versão, houve grandes mudanças até então, por isso que eles lançaram em Soft Launch primeiro. Eu tive acesso, pude jogar, gravei várias gameplays, mas também irei aguardar o lançamento mundial para poder fazer umas lives etc. com vocês. O link para pré-registro é o primeiro link da descrição deste vídeo, então vai lá, faça o pré-registro e você vai ser notificado assim que o jogo sair, para não perder um segundo da sua jogatina, senão você vai ficar sem braço, já está roendo a unha, vai para os dedos, a mão e o braço. Então galera, se você curtiu essa notícia, deixe o gostei aí. Se você não é inscrito e quer ver gameplays de Gangstar New Orleans e até lives, se inscreva, tá? E ative o sininho aí. Não, mas é isso, tamo junto, eu fui!